Funciona. Olha, gente, mas o entregador de delivery foi vítima da violência. É, o assalto foi no bom sucesso. Ele reagiu ao assalto e ainda foi baleado. Foi socorrido ainda. Põe aqui pra mim na tela. Gente, mais um caso em que entregador, né? Entregador de aplicativo delivery foi vítima de assalto. Ele não soube explicar aos policiais o que realmente aconteceu. Mas o que a polícia, o pessoal da primeira companhia do sexto, acredita é que ele foi vítima de assalto. Os senhores acompanham as imagens aí do Austin Tavares. A chegada dele aqui no IJF com dois tiros. Inclusive um impedindo ele de falar. Um tiro atingiu esse cidadão que vai passar uns tempos sem trabalhar. É lamentável o que vem acontecendo. Estão atacando os entregadores de delivery de aplicativo, né? Motoristas de aplicativo. É uma coisa impressionante. Impressionante. Tudo isso aconteceu no bom sucesso. Ele foi conduzido para a UPA do Bom Jardim. E de lá foi escoltado. Escoltado até aqui no IJF. Esse rapaz que nós estamos mostrando aí para os senhores. Toda sorte a ele. Eu conversei com o sargento. Certo? O sargento não quis gravar a entrevista. Até eles estão tentando levantar maiores informações. Porque a pessoa que socorreu esse rapaz. A pessoa socorreu apenas até o Bom Jardim. Porque viu que ele era um cidadão. Agora, ele não estava com a moto. Ele não estava com a moto de entregador. Mas o pessoal conhece ele como entregador de aplicativo. Certo? Então, possivelmente, foi vítima de assalto. Possivelmente. Tudo isso vai ser investigado. Mas o que eles estão sendo assaltados ultimamente não é brincadeira. Não é brincadeira. E é mais um. Toda sorte aí ao rapaz de 28 anos de idade. Vai passar uns tempos agora aqui, infelizmente, no IJF. Águia Dourada para o Cidade 190. Maldade desses vagabundos realmente não tem limite. Dois tiros no cidadão, pai de família, trabalhando. Quando a polícia pega um vagabundo desse, tem gente que ainda fica com pena. Você tem pena de vagabundo? Você. Você que está em casa agora, tem pena de vagabundo? Você tem pena de vagabundo? Olha, está vendo? Até os câmeras aqui estão dizendo que não tem pena. Ninguém tem pena, não é, Márcio? O cidadão. O cidadão trabalhando. Leva dois tiros. O vagabundo desse, atira no cidadão, cara. E não dá em nada. Porque a natureza do vagabundo é o que? Atirar, matar ou morrer, né? Infelizmente. Esperar que esse cidadão seja restabelecido a saúde dele, que ele volte aí para a família, que com certeza deve estar muito preocupada com ele, né?